O Israel tem informações pra gente a respeito do atendimento na clínica da criança. Ontem nós falamos aqui que por conta da superlotação na UPA, a unidade de pronto atendimento, aquele atendimento emergencial de urgência e emergência, ele será feito na clínica da criança. Por quê? A UPA, lá no bairro Parque São Carlos, na Vila Carioca, ela será exclusiva para atender pacientes com Covid, já que o Hospital Auxiliador está com os leitos superlotados, tanto de UTI quanto de enfermaria, a UPA passou a ser um braço de atendimento para os pacientes com Covid, só que existem outros atendimentos que precisam ter continuidade, como a pessoa quando sofre um acidente, por exemplo, trauma, outras urgências e emergências. Por isso, então, a Prefeitura de Três Lagos resolveu levar o atendimento que era feito na UPA para a clínica da criança. Só que era para começar hoje esse atendimento, mas não vai começar e o Israel tem informações para a gente por que desse adiamento, do início do atendimento na clínica da criança. Israel, bom dia para você. O que aconteceu? Por que quem ainda não vai começar esse atendimento ali na clínica da criança a partir desta quarta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quarta-feira. Conforme foi anunciado, seria começar hoje o pronto atendimento lá na clínica da criança, mas por falta de recursos, materiais e também humanos, eles tiveram que adiar aí esse atendimento lá na clínica da criança. Ou seja, continua funcionando a clínica da criança naquele prédio e o pronto atendimento ainda não será disponibilizado para a população de Tres Lagos. Como você bem disse, a UPA já está superlotada, virá, iria, né, já se transformou na verdade aí em hospital de campanha para dar apoio aí ao hospital auxiliadora que está superlotado por conta desta pandemia provocada pela Covid-19. Uma adequação da prefeitura de Tres Lagos seria de transformar essa clínica da criança, inclusive lá conta com o raio-x, em pronto atendimento para dar atendimento aí às outras vítimas de acidente, como você mesmo bem disse, traumas, outros atendimentos, afinal, porque a vida continua e as pessoas ainda precisam de atendimento médico e a clínica da criança seria transformada em pronto atendimento. Mas faltou recursos materiais, faltou também o trabalho humano, que nós sabemos que essa equipe de saúde está sobrecarregada, inclusive atendendo aí essa frente, né, fazendo a frente que todos os dias nós falamos aqui da Covid-19. Bom, a Secretaria Municipal de Saúde informou que assim que esses recursos forem completamente disponibilizados, o local passará sim a funcionar como pronto atendimento 24 horas em apoio à unidade de pronto atendimento. A Secretaria Municipal também pede compreensão da população e ressalta que não tem medido esforços para ampliar a rede de atendimento à saúde, principalmente devido à pandemia, no que se refere aí o número de leitos de enfermaria e UTI pública para a Covid-19. Sabemos que essa área realmente está aí suburbada, né, de tanto trabalho que estão enfrentando médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, o pessoal do SAMU, o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, tem trabalhado diuturnamente aí para evitar aí que novas vítimas sejam feitas pela Covid-19. Por isso, fica aí o nosso pedido também, nosso da imprensa, né, não é querer defender o setor público, mas é um pouco de discernimento do que realmente está acontecendo e sabemos que aí os governantes têm aí trabalhado para tentar amenizar aí mais essa pandemia que tem causado tantas vítimas. Por isso, nesta quarta-feira, conforme havia sido prometido, a clínica da criança não ainda não se transformou no pronto atendimento 24 horas para a população de Três Lagos.